Do you speak portuguese? Você é aba português? São idiomas assim que existem no mundo afora que nos diferenciam da linguagem um dos outros. Mas, e os pokémons? Como que é dito a linguagem e os meios de comunicação pokémon entre si e entre os humanos? E como eles entendem a nossa explicação? No vídeo de hoje, debateremos sobre essa tese e tentaremos analisar e explicar como é a linguagem no universo pokémon. A linguagem dos pokémons é meio usada por eles para se comunicar entre si e com os humanos, tanto nos jogos quanto no anime. Isso inclui a comunicação por meio de som, que é a que ele produz, normalmente aquela do próprio nome, a linguagem humana, a linguagem corporal e algum outro jeito de se comunicar, como por exemplo a telepatia. E agora vamos tentar explicar cada um desses tópicos, começando como é a linguagem dos pokémons nos games. Nos games eles se comunicam através do seu grunido, mais conhecido como Cry, que surge quando você topa com algum pokémon selvagem ou escolhe algum pokémon do seu time e joga ele e escuta o seu grunido. Ou você pode chegar até mesmo na Pokédex. Cada espécie possui o seu próprio grunido, mas mesmo assim tem uns quase idênticos, como o Charizard e o High Horn. E agora como é a linguagem dos pokémons no desenho? Bem, no anime, todos os seus próprios grunidos, os Crys, são identificados pelo nome, falando às vezes a palavra do seu nome inteiro ou por parte, como por exemplo o Squirtle, que fala Squirtle ou Squirtle. Apesar de falarem em línguas diferentes, falando apenas o nome de sua própria espécie, os pokémons não tem problema algum de se comunicar com os outros, como é visto no episódio do pokémon A Ilha dos Pokémons Gigantes, no qual mostra até legendado que os pokémons estão dizendo uns para os outros. E a comunicação dos pokémons se torna mais intensa quando disputam batalhas, em equipes, em duplas, em triplas e o caralho que for. E agora que já entendemos como é a língua dos pokémons em ambas as versões, vamos tentar compreender os pokémons em relação aos humanos. Primeiramente nos jogos. Há alguns poucos pokémons que tem a habilidade de falar a linguagem humana nos jogos, como por exemplo o Dudu do Copycat nas versões de Firehack e Leaf Green, e o McCrow que está presente no esconderijo da equipe Rocket na segunda geração e em seus remakes. Esse tipo é só uma troca de uma ou até duas frases no máximo mais ou menos, e ainda não existe um pokémon nos jogos que fluentemente se comunica com os humanos. É muito complexo e é um mistério a amplitude do conhecimento dos pokémons referente a língua humana. Porque na Pokédex, lápis ela é capaz de entender a fala humana, possivelmente sugerindo que nem todos os pokémons podem compreender a língua humana. Embora seja muito comum, o que a maioria pensa, que diz que quando você dá um comando para o seu pokémon que ele vai atacar, você não tem como afirmar que a ação do pokémon ocorrida foi devido ao seu comando. Porque o jogo apenas diz, o pokémon usou tal ataque. Portanto, nunca foi afirmando que o pokémon obedeceu ao seu mestre. Mas essa explicação é meio confusa de se entender, pois nada é dito concretamente no jogo. E agora, referente a linguagem dos pokémons com a linguagem humana no anime. Bem, quem assistiu até o segundo episódio de pokémon já sabe que o pokémon que se comunica com os humanos fluentemente, e também um dos mais conhecidos, que é o Meow da equipe Rocket. Que aprendeu a língua dos humanos com muito esforço, pois estava passando por uma grande dificuldade na sua vida. E que sempre com a ajuda do Meow, foi muito mais fácil se comunicar com os pokémons, que é uma espécie de tradutor. E além do Meow, existem outros pokémons que também têm a habilidade de falar com os humanos, como o Slowking do pokémon filme 2000. A linguagem corporal. Como foi dito aqui, os pokémons não conseguem se comunicar através de diálogo com os humanos. Mas por isso que eles tentam abrir outros horizontes, como a linguagem corporal. Que nos games é retratada em alguns jogos, como o pokémon Yellow, que é quando o Pikachu fica fora da pokebola. E quando você fala com ele, entre aspas, irá aparecendo até lá de cima a expressão do Pikachu, dependendo do seu humor. E no anime é visto várias vezes os pokémons fazendo teatrinho para tentar demonstrar para o treinador o que ele realmente quer mostrar. O principal é o Pikachu do Ash, que faz às vezes vários showzinhos. E se o Ash acerta, ele mostra uma placa com um círculo dizendo que ele estava certo. Ou um X se ele estava fazendo errado. E que isso traz, tipo, muita graça para o desenho. E além desses métodos aí, existem os subs, os que são limitados a alguns outros pokémons que nem todos podem fazer. Como a telepatia, que é usada através de pokémons psíquicos, a maioria das vezes. Como o Mewtwo no filme do pokémon 1. Zorua no pokémon Master of Illusions. E Lugia no pokémon filme 2000. Existe também a amizade que ocorre quando o pokémon e o seu treinador tem um vínculo de amizade muito forte. Que às vezes, com uma mera linguagem de sinais, de olhares, assim o pokémon consegue entender o que o treinador quer que ele faça. Tomar posse de corpo. O que é quando o pokémon toma posse de um ser humano ou de outro pokémon para tentar se comunicar. Como quando o Hunter possui o Meow para tentar se comunicar com o Ash no episódio do pokémon Ranger. Existe também trocando de forma, que ocorre no filme do pokémon Heroes, quando o Latia se torna Bianca para se comunicar com o Ash. E as ilusões, como é visto no episódio, apenas esperando por um amigo. Que quando o Ninetales criou uma ilusão, que uma garota chamada Loco Loco, pelo qual ela era capaz de falar a língua humana. O universo pokémon é algo muito intenso. Mas como no nosso mundo não conseguimos nos comunicar com cachorros, gatos, leões, tigres, através de diálogos entre si. Pokémons são seres bastante inteligentes. Pois às vezes conseguem entender o que a gente fala, se comunica com qualquer outro de sua espécie, diferente de nós. Que não conseguimos nos entender com outras pessoas que falam outras línguas. Trazendo dúvidas e diversas teorias para esse mundo tão maravilhoso que é o mundo dos pokémons. Então pessoal, esse foi o vídeo. Se você gostou, não se inscrito. Clique em gostei para me ajudar muito. Veja os outros episódios de teorias de pokémon. Esse vídeo aqui pode ter tido alguns erros, assim, por dentro. Porque não fui eu que criei essa teoria. Eu pesquisei, tá aí na descrição. Se você quiser ver mais detalhadamente de onde eu peguei. Só estou aqui tentando repassar aqui para tentar ampliar o conhecimento de todos no universo dos pokémons. E é isso pessoal. Fiquem na paz e falou!